Como deixar sua meia branca, branca de novo ou então pelo menos branca? Hoje aqui no nosso canal Delícia com Sabor vai uma dica pra você dona de casa, mamãe, titia que deixa os filhotes andar de meia dentro de casa ou até mesmo pro lado de fora por conta do frio abaixou o tempo todo mundo usa meia né gente e as meias brancas só Deus nos acuda então aqui eu vou usar três meias, eu vou usar, vou lavar duas, vou deixar de molho e a outra eu vou usar como experiência pra mostrar pra vocês o antes e o depois vamos lá ver se funciona? então aqui eu vou mostrar pra vocês como ela tá bem suja e o nosso ingrediente chave é a água oxigenada não podemos deixar ela de fora então em uma vasilha nós vamos colocar um litro de água fervendo, um litro de água bem quente pronto, depois de colocar essa água fervendo nós vamos colocar gente sabão e pó não serve o sabão líquido e não me pergunte porquê, porque eu tentei fazer com sabão líquido e não deu certo estou usando um sabão em pó de boa qualidade, tem que ser de boa qualidade também, senão não vai dar certo vamos colocar aqui no máximo umas duas colheres de sopa, misture até esse sabão em pó dissolver nessa água quente agora nós vamos usar água oxigenada, a água oxigenada vai ajudar a clarear essas meias vamos usar umas duas colheres aqui porque eu estou usando só duas meias tá gente e agora a água oxigenada vai ajudar a derreter essa sujeira e vai ficar bem mais fácil pra depois dar aquela lavadinha pronto, agora eu vou misturar a água oxigenada aqui junto com o meu sabão em pó e agora nós vamos usar o bicarbonato de sódio o bicarbonato de sódio todo mundo sabe que ele é um ótimo clareador e aí é ótimo pra lavar roupa branca, pano de prato, pano de chão então nós vamos testar aqui também na meia e se você ama essa dica fácil, rápida e prática, deixe aqui nos comentários compartilha com seus amigos e não esquece de deixar aqui de onde você está falando deixe aqui pra mim, você também já jogou meia branca fora? gente, eu vou usar aqui uma ou duas colheres de detergente de coco o detergente de coco também é ótimo pra clarear panos, meias, até mesmo roupa pronto, agora eu vou pegar nossas meias que estão bem sujas lembrando que são três pares de meia vou deixar uma aqui de reserva pra mostrar pra vocês depois o antes e o depois vamos mergulhar as meias aqui, cuidado para não se queimar porque a água tá quente e nós vamos deixar 24 horas ó, essa meia aqui eu vou deixar aqui, tá gente? mostrar pra vocês o antes e o depois nós vamos deixar aqui 24 horas de um dia pro outro dentro de um saco plástico de preferência no sol mas como aqui em Minas tá bem frio e não tá tendo sol eu vou deixar sem ser no sol durante 24 horas dentro de um saco, né? e vamos ver se vai dar certo agora se você tiver um sol aí pode colocar aí no litoral, tem muito sol pode deixar no sol que é melhor ainda pronto, gente, vou deixar aqui agora no outro dia eu volto com vocês já deu 24 horas e agora a gente vai tirar a meia aqui olha gente, deu uma clareada boa não tá suja daquele jeito agora eu vou dar uma esfregadinha de leve nas partes do... onde que fica o calcanhar, né? onde é que fica os dedos nas duas meias e agora eu vou mostrar o antes e o depois pra vocês daquela meia aquela outra meia a gente, que isso aqui a gente pode descartar a meia aí, ó que a gente deixou de molho de um dia pro outro clareou bastante, viu gente? eu gostei e você, gostou? a outra meia, cadê ela? a suja que eu deixei aqui o antes e o depois e a limpa olha só, gente e o que você achou dessa dica? se você gostou deixa aqui nos comentários e não esquece de deixar de onde você está falando, tá? lembrando que água oxigenada é o nosso ingrediente especial então, ele clareia mesmo espero que tenha gostado e até a próxima! e até a próxima!